Pessoal, bem-vindos a mais uma receita. Essa Lulu gravou ainda na casa dela e é especial. Pão de queijo da Lulu. A moda Lulu, como vocês preferirem, porque foi uma receita desenvolvida pela Lulu. Então, gente, antes de chamar essa receita deliciosa, vamos curtir, se inscrever, compartilhar. Pessoal, é importante para darmos continuidade a esse trabalho, que vocês curtam, se inscrevam, tá bom? Deixa eu chegar aí aos 200 mil e a Lulu vai ficar bem feliz e eu também. Vamos chamar nossa rainha aqui do nosso canal, rainha da culinária. Vai trazer uma novidade para vocês. Para mim, vai ser uma novidade para vocês, porque pão de queijo, que eu vou fazer hoje, é um pão de queijo que quase todo mundo faz. Só que o meu pão de queijo tem um truque, para ele não murchar. Mesmo que você erra a receita, ele não vai murchar. Com a minha dica que eu vou dar para você no decorrer do nosso vídeo. Amo a minha profissão, amo o que eu faço, respeito vocês. Então, hoje, nós vamos gravar o nosso pão de queijo, que vai servir para o nosso lanche. Me desculpe alguma falha, se vocês virem, eu dou uma tremedinha, porque a minha coluna também, o médico falou que a minha coluna, que eu estou desalinhada, totalmente desalinhada. Essa tremedeira é porque minha coluna não está alinhada, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui nesse meu bão, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que eu pus aqui dentro, pode confiar em mim que tem certinho. 300 ml de leite e meia xícara de chá de óleo. Eu vou ligar aqui agora e vou deixar essa mistura ferver. Tem que estar bem, bem quente para a gente escaldar o nosso polvilho. Por que eu falo os nossos? Porque aqui eu tenho 250 gramas de polvilho azedo e 250 gramas de polvilho doce. Eu fiz essa mistura porque eu acho o pão de queijo fica melhor. Eu gosto dessa mistura. Quem não gostar ou quem não tiver, usa só o azedo ou só o doce. Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês, outra coisa. Existem vários polvilhos no mercado. Eu, infelizmente, hoje não tenho o melhor polvilho, não, porque eu gosto do polvilho. É um polvilho que vem lá de Minas, mas tem alguns mercados, tem. Depois eu vou falar para vocês o nome. Até o fim eu vou falar porque agora me deu um branco. Bom, ferveu. Pode mostrar aqui, Gisele, que está fervendo. Estão vendo? Ferveu. Eu desligo. E vou dar uma escaldada. Eu ponho um pouco desse leite quente. Não põe tudo de uma vez, tá? Mexo. A gente esqueceu de ligar a luz, mas está bem iluminada, né? Estou achando bem iluminada. Ah, não sei, filha. Você que sabe. Segundo bloco a gente põe a luz. Quando for mostrar, pronto. Eu lembrei o nome do polvilho, Gisele, eu disse que me esfuma de novo. Chama Amafil. Amafil. Ele tem o doce e tem o azedo. A gente pode deixar na descrição? Pode. É o melhor que tem, viu? Que a gente usa lá no interior, Minas, Goiás, sem flamafil. Gente, aqui está muito quente, não dá nem para pôr na mão, porque você viu? Vocês estão vendo a fumacinha sair? O que eu vou fazer agora, então? Eu vou mexer bem e vou deixar essa mistura ficar morninha. Quando ficar morninha, eu volto com a receita novamente já finalizando, tá bom? Gente, já deu uma descansada, está morninho. Agora, eu vou colocar o sal. Eu sugiro que vocês coloquem o sal na hora que vocês levarem para ferver o leite com óleo, tá? Então, aqui eu tenho três ovos. Eu vou colocando aos poucos, mas normalmente vai três ovos mesmo. Por que tem que colocar aos poucos, Lu? Porque de repente pode ficar muito mole a massa. Hum, entendi. Agora aqui é mão, viu, gente? É mão na... Mão na massa. Mão na massa. Sovar bem ele, misturar bem. Você traria... Você consegue trazer mais também? Eu coloquei todos, porque eu sei que vão todos os três, viu, gente? Obrigada. Espera só um minutinho. Só um minutinho. O que você falou? Vão todos os três, né? É. Eu coloquei todos, porque eu vi que já vai todos os três mesmo, ó. Normalmente, se fosse aquele polvilho que eu falei que é muito bom, ele iria mais ovos, porque ele é um polvilho mais grosso, sabe? Então, ele vai pedir mais ovos na massa dele. Qual que é o ponto? E aqui, calma que ainda não tá pronto. Tem que ficar... Sovar bastante. Se vocês quiserem até dar uma paradinha enquanto eu sovo mais, depois eu volto mostrando o ponto, tá? Porque aqui é só isso que eu vou fazer. Sovar bastante. Gente, aqui tá o pulo do gato. Nessa vasilhinha aqui, eu tenho duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa de farinha rasa, a colher rasa. E uma de amido de milho, ou seja, de maisena. Eu vou jogar aqui. E vou continuar sovando. Ó. Aí, nesse momento, se eu perceber que a minha massa ficou seca, porque quando eu coloco essa mistura de farinha com amido, ela pode dar uma secadinha. Aí, eu coloco mais um ovo. É o que eu vou colocar agora. Um ovo a mais aqui, tá? Amassei bem. Vocês estão vendo que eu amassei bem? Ele tá grudando na minha mão, mas é assim mesmo, viu, gente? Que depois a gente explica direitinho como é que vocês vão fazer. Nessa vasilha, eu tenho 150 gramas de queijo mussarela fatiada, ralada. E tenho 100 gramas de queijo parmesão ralado também. Se vocês tiverem o queijo meia cura, o queijo meia cura é o ideal pra pão de queijo. Se não tiver, vocês podem fazer essa mistura que eu fiz aqui, que também fica bom, tá? Então, agora eu vou colocar aqui. A última coisa que põe é o queijo. E agora eu vou sovar, sovar, amassar, até esse queijo ficar bem agregado à massa. Depois a gente vai enrolar e levar pra assar. Gente, é o seguinte. Começou a pensar em fazer pão de queijo? Já começou a fazer a massa? Já liga o forno a 180 graus. Deixe ligado que o segredo do pão de queijo é forno bem quente. Quando acabar de fazer toda a massa que for levar pro forno, aí você deixa ele a 200 graus, tá? Que é o que eu fiz agora. Já mexi no meu forno. Quando eu comecei, tava 180. Agora eu pus 200. E agora eu vou enrolar os pão de queijo, colocar numa assadeira e levar pra assar. Gente, a massa aqui dá uma pesadinha, viu? Então, não se assuste não, que ela é bem pesadinha pra gente sovar mesmo. Mas vale a pena porque o pão de queijo fica maravilhoso. Eu agora vou dar uma saídinha de cena e vou lavar minhas mãos pra eu poder enrolar meus pão de queijo. Que jamais eu posso enrolar com essa mão que suja, tá? Falando em mão, unhas bem curtinhas, limpinhas. Tem uma escovinha aqui na minha pia, que eu dou uma escovada nas minhas unhas toda vez que eu vou gravar. A pessoa tem que tá com a mão bem limpinha, as unhas bem limpinhas, serizadas. Agora com essa pandemia, então, que a gente passava com 24 horas na mão, a mão da gente tá bem limpa. Minha unha é bem curtinha, não tem nem unha pra entrar nada lá dentro. Agora, lugares comerciais onde as pessoas cozinham, máscara tem que usar. Eu trabalhei na Munique, a luva era trocada de segundo em segundo e máscara também. Quando eu entrava dentro da produção, tinha que estar de máscara e gorro. Eu vejo muita gente fazendo culinária com o cabelo solto, como se fosse uma modelo, sabe? Ah, o cabelo vem aqui na frente. Eu acho isso horrível. Eu reparo, põe pra cozinha, põe a toca na cabeça, porque achar cabelo na comida é horrível. Bom, vou lavar minha mão, já fiz o desabafo, me desculpe quem não concorda. Obrigada pra quem concorda e um beijinho, um beijinho. Vou lavar, gente, vou passando a mão no óleo. Ó, na minha massa tá bem lisinha, ó que massa bonita, ó. Mostra de pertinho, olha. Vocês podem rechear com cubinhos de queijo, com pedacinho de goiabada, com doce de leite, viu? O doce de leite, vocês colocam umas bolinhas de doce de leite no freezer, pra ficar bem durinha. Depois vocês recheiam. Fala de novo da bolinha do freezer, que eu tremi. Não sei o que eu falei. A bolinha no freezer. É, a bolinha de doce de leite, vocês boleiam doce de leite, assim, com uma colherinha, e levando o freezer pra ficar bem durinha, hein? Vocês abrem aqui na mão, essa massa aqui, abre, coloca a bolinha de queijo, enrola. Vocês vão comer pão de queijo recheado com doce de leite, já boleadinho. Você vai fazer hoje, não, né? Hoje eu vou fazer com um pouquinho de... Eu só tenho aqui, eu não tenho doce de leite, nem tá... Goiabada. E nele nem tá congelado, né? Então eu vou fazer com goiabada, com minhas de goiabada. Eu prefiro. Gente, é isso que eu vou fazer, enrolando, enrolando. Mostra o tamanho só, enrola mais um e mostra o tamanho. O tamanho que vocês quiserem, tá? Estão fazendo bolinhas mais ou menos de 18 gramas. Ó. Tá? Mãe, mostra aqui na câmera pra mim. Gente, depois de 30, 35 minutos, olhem bem, eu gosto do pão de queijo mais douradinho. Se vocês quiserem mais branquinho, deixa mais tempo. Eu agora vou tirar meu pão de queijo do forno. Olha como eles ficaram douradinhos. Eu gosto dele assim. Gente, vou colocando aqui, depois eu vou abrir um pra vocês. Vou deixar esse aqui pra abrir. Ai, quente, viu, gente? Pega um bar. Ó, tá quente ainda, mas eu vou cortar. Muito quente, ó. Olha o queijo derretendo aqui dentro, ó. Ó. Então, agora, ó como ele fica bem com bastante queijo. A Lula abriu um aqui, ó. Olha, gente, que delícia. Tá com massinha ainda. Gente, eu fiz alguns que tá no forno recheado com goiabada. É só cortar uns cubinhos de goiabada e colocar, abrir a massa, colocar, rechear, tá bom? Vocês vão adorar esse pão de queijo, que é um pão de queijo prático. Não é caro, rende bastante. Ele rende quase 60 pão de queijo pequeno. 58 por aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora a próxima gravação vai ser na casa da Gisele. Se Deus quiser, e ele há de querer. Amém. Beijinho pra vocês, meus queridos. E aí, gente? Olha, eu provei o pão de queijo. Maravilhoso. Vocês viram que é prático, econômico. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. E mandem foto. Tá todo mundo mandando foto. Eu sempre coloco lá no Instagram da Lula as fotos que vocês me mandam. No meu Instagram. Mas mandem pra mim, porque eu acredito tudo direitinho. É arroba loiragigi77. Vou deixar aqui pra vocês. Me mandem nos stories, no direct, né? Mandem no direct a foto e eu coloco nos stories, tá bom? Confundi, mas vocês entenderam. Até a próxima. Se cuidem. E beijinho da Gisele.